Deputados, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado professor Wendel Mesquita. O deputado que este subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos no desenvolvimento do vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, com a instalação de praças de pedágio na rodovia MG 424, no trecho entre Belo Horizonte e Sete Lagoas. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.